Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Gessimário comigo, João Francisco. Estamos chegando aí na reta final da última semana de 2019. No início do ano, lá quando eu comecei a fazer aqui o canal do YouTube e uma dica que eu dei foi de um aplicativo chamado Sorte Online. Esse aplicativo aí possibilita você fazer os jogos da loteria, como quem assistiu o vídeo já sabe, eu acredito que muita gente já conhece o aplicativo, porque tem muitos downloads espalhados aí pelo Brasil. Então, eu não poderia deixar de encerrar aqui o ano, então eu não poderia deixar de estar trazendo ele aqui aqui agora no final do ano, porque todo mundo sabe que na virada do ano vai ter o especial, a loteria especial, a mega da virada, que traz um prêmio super bacana, um prêmio muito alto, um valor altíssimo e também uma das atrações dessa loteria especial aí da virada é porque ela não acumula. Se não sair o cartão de seis pontos, ela paga com cinco, ela paga com quatro, com três, até mesmo com um ponto. Até agora, de todas as edições não aconteceu, né, de sair ganhador com menos de quatro pontos, mas é isso, ela não acumula. E, então, vou aproveitar que no decorrer aí do mês, muita gente aí acessando o aplicativo e muita gente deixando comentários, com dúvida, perguntando, e eu vou fazer esse vídeo aqui, vou fazer o meu jogo aqui online, pra vocês verem, né, E aí eu vou aproveitando e vou tirando as dúvidas de todos aí no máximo possível. Se caso alguém ainda esteja com dúvida, pode deixar os seus comentários, vai aí rapidinho embaixo, sobe o vídeo aí e entra nos comentários e deixe seus comentários que eu respondo pra vocês, beleza? E não se esqueça, vamos bater aí a meta dos 1.400, já tá chegando, graças a Deus, o canal aí tá crescendo cada dia, tá bombando, o pessoal aí tá gostando, eu tô gostando mais ainda dos conteúdos. Então, se você não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like aí pra ajudar o canal, legalzinho. Vamos divulgar aí, e que 2020 vai ter muitas coisas boas aqui. Aproveitando, galera, tô devendo o vídeo aí da série dos clareadores dentais, da próxima semana em diante, eu vou fazê-los aí em sequência, beleza? E é isso, então, eu vou entrar aqui logo no aplicativo, e vou fazer o jogo, e vou tirar as dúvidas, e que a sorte esteja comigo, esteja com vocês, e um Feliz Natal para todos atrasados, porque eu não fiz nenhum vídeo especial pro Natal desse ano, e eu vou querer fazer, estou pensando em fazer um vídeo especial aí do ano novo, o primeiro vídeo de 2020, de séries novas, então, eu quero iniciar com vocês. Quem desejar que eu dou um salve, ou falo alguma coisa, mando uma mensagem, vá lá nos comentários, deixa o seu nome, se o canal aí tiver foto, ou quiser mandar uma foto de qualquer maneira, o meu e-mail está aí na descrição, manda lá pelo e-mail, manda aí pelos comentários, se você quer escutar o salve, então, deixa o seu nome, da cidade, onde você está falando do estado, que eu vou fazer um vídeo aqui especial, dando salve para todos os inscritos, para todos que desejam aparecer aqui no meu canal. Então, vamos lá para o aplicativo, e eu vou fazer no smartphone, porque é um aplicativo, como é um app para Android, iOS também, tem para o computador, mas eu não vou usar o computador, vou usar a tela aqui do smartphone, ele vai ficar meio virado, porque é o aplicativo que usa a si mesmo, mas é isso, vamos lá galera, fazer o jogo. O aplicativo, ele deu uma atualizadinha, da versão, da primeira versão até agora, ficou aqui um ícone mais bonito, vou andar com ele aqui, esse aqui, o sorte online, e vamos lá, baixar, isso aí, eu não vou explicar, que todo mundo sabe, baixar e instalar, é só entrar na Play Store, pesquisar para o sorte online, baixar, que ele vai aparecer aqui, aí você abre o aplicativo, está aqui, o aplicativo vai aparecer dessa forma para vocês, vai estar na vertical, porque ele não gira, você pode girar o smartphone, que ele não gira, e eu tentei usar um aplicativo aqui, virar os aplicativos, mas só que ficou, muito ruim, ficou muito distorcida as imagens, então vamos fazer assim mesmo, dá para ver aí, tranquilo, a primeira opção, que vocês vão ter, vocês vão ter que fazer seus cadastros, rapidinho aqui, porque eu já tenho um vídeo, já explicando, como que faz esse cadastro, mas vou passar aqui rapidinho, para vocês novamente, para quem não viu, o outro vídeo, fazer um cadastro, você vai clicar nessas três, nessas três linhas aqui em cima, aqui, vai clicar aqui, que vai ter a opção, para vocês fazerem o cadastro, eu como já cadastrei, eu não preciso, aqui, já estou dentro do aplicativo, já estou com a minha conta aqui, meu login, veja galera, do último jogo que eu fiz, do último bolão que eu fiz aí, da, Loto Fácil, aí teve lá, ganhamos lá os 11 pontos, se dividiu os pessoal do bolão, eu fiquei com um saldo aqui, eu fiquei com esse saldo aqui, de 9,30, 9,30 reais, se esse saldo aqui, vamos supor, se esse valor aqui, fosse uma aposta que eu tivesse ganhado, vamos colocar 500 reais, e eu quisesse, resgatar esse valor, é super simples, dentro aqui do aplicativo, você vem, dentro do aplicativo aqui, você vem, aí você quiser, se resgatar o seu prêmio, é super simples, aqui dentro do aplicativo, você vem aqui, em minha conta, e dentro de minha conta, você vai colocar aqui, resgatar prêmio, e clicar, aí aqui, ele vem para os seus dados, aí aqui, ele vem para os seus dados, minha conta, João, para os seus apelidos, sou eu, o valor está aqui, que eu tenho, aí, simulado aqui, que fosse os 500 reais, que eu quero resgatar, aqui você vai colocar, o valor do resgate, o banco, da sua conta, a sua agência, o número da conta, e ia fazer a transferência, aqui embaixo, tem os outros, aqui embaixo, tem os outros seus dados, e é só clicar, em transferir, e aqui embaixo, é só clicar, solicitar resgate, que vai fazer uma transferência, direto de sua conta, você usa o seu dinheiro, como quiser, super simples, e fácil, seguro, confiável, muita gente aí, estava perguntando, como que faz, se ganhar seu prêmio, e como pudesse, resgatar, o seu prêmio, está aí, eu explicando para vocês, e agora, vamos, vamos voltar ao jogo, aqui na tela dos jogos, você vai escolher, todos os jogos, que tem disponível, aí na, da loteria, você vê que aqui em cima, tem todos os jogos, mega da virada, é o que eu vou fazer hoje, time mania, lotomania, quina, dupla cena, esse aqui são, são jogos, o loto fácil, que é o que eu mais faço, aí, como é o princípio, você vai clicar, qual o tipo de jogo, que você quer, eu quero a mega da virada, isso aqui são os bolões, são todos os bolões, disponível aí, para fazer, se você não quer fazer bolão, que quiser fazer um jogo simples, você vai clicar aqui embaixo, em loterias, bem que superior aqui, inferior aqui, tem um loterias, e vai escolher, essa opção aqui, faça o seu jogo, que aí é você, que vai fazer seu jogo, sozinho, um único, da sua maneira, a sua sorte sozinha, no caso, eu não vou fazer um jogo só, eu quero um bolão, eu gosto dos bolões, os bolões aqui, são feitos, através de um sistema, de um programa de computação, então, a chance aí, é bem melhores, eu acredito, é minha opinião, vá deixando nos comentários aí, pessoal, as suas dúvidas, deixa o seu like aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal, vamos fortalecer aí, vamos crescer o canal aqui, para ter mais conteúdos, então, vamos lá, já que eu não quero, já que eu quero bolões, está aqui, o mega da virada, o prêmio estimado, 350 milhões, e o jogo, você consegue fazer até dia 31 do 12, então, eu vou clicar aqui, bolões, voltei lá, para a tela, que eu estava, e que você vai escolher, os seus bolões, outra dúvida aí, que você só estava perguntando, né, o que é grupo, o grupo é o, onde tem as quantidades de pessoas dos bolões, essa aqui, identificação aqui, é só para você fazer a compra, e identificar qual foi o jogo que você fez, em qual grupo você está, então, o grupo tem um nome, em vez de usar o nome, grupo Luiz, grupo Antônio, grupo João, né, eles usam, é, nomes, letras, tipo um código, e cotas galera, cotas, são a quantidade de cartelas disponíveis, são a quantidade de cartões disponíveis, e também, obviamente, vai ser a quantidade de pessoas participantes, né, no caso dessa primeira aqui, são 80 cotas, são 80 cartões disponíveis, se todos os 80 for comprados, será 80 pessoas, aí, para dividir, caso, essa, esse grupo, seja o vencedor, seis pessoas, já compraram, né, o valor, dessa cota, é isso aqui, quatro mil e quinhentas, quatro mil e quinhentos reais, e seis pessoas, já compraram, né, imagina, um, agora, agora imagina, uma pessoa que comprou, aí, uma cota de quatro mil e quinhentos reais, né, é uma pessoa, que investiu bastante, tem baia na agulha, tem dinheiro, tem didinho, bambam luar, né, eu não compraria, com esse dinheiro, ia fazer outra coisa, né, mas, tá aí, seis pessoas compraram, veja, veja, veja esse grupo aqui, também, 80 cotas, no valor de mil e quinhentos, três pessoas compraram, veja esse aqui, galera, ó, esse grupo aqui, são vinte e quinhentos, e de mil e quinhentos e quinhentos reais, doze pessoas já compraram, então, é mega da virada, vai lá para investir, são trezentos e quinhentos milhões, muita gente joga nesse aplicativo, muita gente conhece, muita gente confia, muita gente joga mesmo, tem gente que tem dúvida, é, vira o meu vídeo, aí, eu mostrei o primeiro vídeo, e ainda fica com dúvida, fica com receio, é, por ser online, né, pode confiar, tá aí, ó, os pessoal jogando, e jogando alto, pode confiar, é, uma dica que eu dou, é, tem receio, do aplicativo, tem dúvida, tem medo, alguma coisa, faça um joguinho aí, tem jogo de dez reais, se não aumentou o valor mínimo aí, tem jogo de dez reais, vou passar aqui, eu vou conferir os valores, é, faça um joguinho mínimo, dez reais, né, e para ver, né, o resultado, se chegou aproximado, se ganhou ou não, se ganhar com o de tal saldo, para vocês irem aprendendo a jogar, porque tem uns jogos aqui, que são meio difíceis de entender, aqui na hora da compra, tem jogos aí, que, se você for olhar, não compensa, é um valor caro, são poucos, são poucos jogos, né, então, você tem quem, são infinitas possibilidades aqui, uma dica que eu dou é isso, começa a pouco, vai treinando, começa a jogar, comprando cota de dez reais, né, o bolãozinho, faz seu jogo próprio, e, joga na, na Loto Fácil, que é super fácil de ganhar, é onze pontos, sai, sai muito, bolões aí, onze pontos, que dá aí, um em cinquenta, se não me engano, três reais, já esqueci o valor, mas é isso, sai muito, para depois você vir, e vamos lá fazer o nosso jogo, vou escolher aqui, eu jogo, eu jogo, acredito, eu acredito na sorte, galera, não adianta, um jogo de quatro mil reais, e um jogo de dez reais, se for sua sorte, você vai ganhar nos dez reais, e, os valores aqui, vão baixando, ele, está organizado, maior, para o menor valor, ó, setenta e cinco reais, menos, vou fazer menos, fazer um joguinho, bem baratinho, só para não passar, em branco, porque se a sorte, for sua, não vai ter jeito, você vai ganhar, trinta reais, vinte e cinco reais, vinte, quinze reais, e vamos escolher, quinze, quinze, veja esse jogo, galera, não é possível, não é possível, não é possível, galera, veja esse grupo aqui, o MSBXA005, uma única cota, uma única cota, de sete mil, novecentos e noventa e nove reais, e já foi vendida, eu acredito, que esse jogo aqui, não foi, o aplicativo, que criou ele, foi a pessoa, que jogou, em forma de bolão, mas colocou, cota, que tem isso também, você monta seu jogo, e coloca, como bolões, para que outras pessoas, também participam, do jogo, que você fez, então, essa cota aqui, de um por um, por uma pessoa, que fez, aqui no aplicativo, mas porém, ela mesmo, rapaz, mas não vamos desanimar não, vamos, vamos, vou escolher meu jogo aqui, meu joguinho baratinho, e vamos lá, vamos contar com a sorte, deixa muito like aí galera, muito like mesmo, para mim ter sorte, nesse jogo, conto com vocês, se inscreva aí no canal, dá like, muito like, e tal, o jogo, o mais barato, está aqui, é 15 reais, e eu vou escolher, aí galera, você, você, viu o seu jogo, escolheu o valor, clica nesse maisinho aqui, ó, que você vai ver, todos os jogos, é esse grupo, aqui estão dizendo, que são, 100 apostas, por 15 reais, veja, 100 apostas, e que ainda, ele está, ainda digitalizando, os comprovantes, então não tem como, você ver os comprovantes agora, né, mas tem como ver, mas tem como ver, os jogos, clicou aqui nos jogos, estão aqui, ó, os 100 jogos, para essa cota, será que eu escolho ele, cada jogo, cada jogo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 números, rapaz, vamos escolher outro, para que o vídeo, não fica muito longo, gostei desse aqui, mas vamos ver, vamos ver outra cota aqui, e todas elas, são 50, tá, ganhar aí, se, se eu ganhasse aqui, seria dividir, para 50 pessoas, muita gente escolheu, esse aqui, é 15 reais, mas são 300 cotas, deixa eu ver esse jogo, são 59 apostas, mas quantos números, cada aposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, olha galera, esse aqui, eu vou fazer, por isso que deu muita gente jogando, veja só, deixa eu marcar aqui, para vocês, são, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jogos, veja aqui, 9 jogos, e cada, esse, cada jogo, desses 9 aqui, vem com, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 números, quer dizer, 2 números, a mais, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, nenhum nenhum primeiro aqui se não conseguia fazer com esse valor de 15 reais mas porém são 300 lembrando são 300 pessoas mas como são 300 milhões aí se acertar meu filho é dinheiro para todo mundo então vou escolher esse aqui já que eu escolhi volta aqui é é o mspc perceber é 039 para mim não perder volta aqui tá aqui ele e eu vou fazer esse jogo aqui galera acompanha comigo fique aí no canal ativo sininho e vamos ver se dia 1º estou milionário é a ação de todo mundo esse esse prêmio não já de cara não vou escolher mais outros tanto para não passar passar muito tempo eu acredito que os outros jogos que estão aqui em cima de 300 cotas por 15 reais são mesmo jogos tem aqueles nove aí como você faz o próximo passo aqui escolheu o seu jogo é esse mesmo vem aqui no carrinho clicou já jogou o jogo lá para o carrinho lá em cima o seu jogo já tá ali para a compra agora vamos para a etapa de pagamento do que não quer fazer outro jogo só quer fazer só um mesmo se você quiser fazer mais vai comprando vai todos lá para o carrinho mas como eu quero esse aqui mesmo você clica no carrinho e aqui a data mega cena é o da pirada porque o concurso tá aqui ó 22 20 é tô comprando uma cota de 300 no valor de 15 reais e é 15 reais não paga taxa nenhuma é o valor que tá aí esse mesmo não tem taxa e o cartão que eu estou aqui não é esse cartão que eu vou usar então agora vou cadastrar o outro cartão e espera que vocês aí saiba a forma de pagamento está aqui cartão você vai escolher vou explicar aqui também rapidinho porque tem muita gente com dúvida como que faz as a forma de pagamento como cadastrar o cartão essa parte aqui eu vou explicar rapidinho como que faz a forma de pagamento que muita gente aí ficou com dúvida como que faz o pagamento como cadastrar o cartão então beleza vamos lá nessa parte de pagamento é esse primeiro aqui ó é o favorito exemplo eu já fiz o esse jogo aqui agora coloquei um cadastrar meu cartão quando voltar a fazer o jogo de novo se eu já tiver dois ou três cartões cadastrado eu clico dele que ele vai dar opção dos cartões que eu tenho então é o favorito da forma de pagamento já faz rapidinho que se cadastrar de novo esse segundo aqui é o saldo da sua conta se no meu saldo aqui se eu tivesse os quinze reais eu já pagaria com saldo é muito rápido esse terceiro aqui é o cartão de crédito aí você vai ter que cadastrar o seu cartão um novo cartão se você já tiver cadastrado tem importância mas se não tiver nenhum vai cadastrar pode cadastrar quantos cartões vocês quiserem esse outro aqui é transferência vai transferir em qualquer banco aí é que você estiver este outro aqui é uma transferência mais e o último é o boleto você pode pagar o boleto mas lembrando galera que todas essas opções aqui ó do banco do brasil para trás as opções aqui ó praticamente já o seu jogo é registrado na hora de você já está participando na hora o boleto ele é um pouquinho diferente se você é opcionar pelo boleto é não deixa para fazer esse pagamento é muito em cima do dia do sorteio porque o boleto leva de três a cinco dias para ser compensado e o aplicativo só reconhece o seu jogo depois de aprovado pagamento ou seja se o dia do do sorteio dos jogos é hoje e se você pagar você não vai estar participando dos jogos hoje mas aí assim eu vou perder o dia que eu paguei não ele ele vai voltar para o seu saldo ele vai voltar para o seu saldo vai ficar disponível aqui dentro do aplicativo para você fazer os seus jogos posteriormente valeu alguma dúvida corre aí nos comentários deixe seus comentários e vamos prosseguir o vídeo para não ficar muito longo bom então eu vou fazer aqui com cartão de crédito nessa parte aqui galera vou dar um corte aqui no vídeo porque são meus dados pessoais e não pode aparecer aqui beleza já volto em um instante aí galera depois já conheci meus dados e cadastrei o meu novo cartão eu cortei o vídeo porque são dados pessoais não posso mostrar tá aqui ó compra finalizada já tô participando da mega cena da virada a edição em 2019 e já chegou aqui o a mensagem obrigado por comprar no software online sua compra foi aprovada valor de 15 reais o código da compra o carro foi cartão de crédito e isso aí praticamente já tô concorrendo agora só aguardar o sorteio de 31 e para ver o resultado para ver se eu sou milionário então eu desejo para vocês aí é boa sorte para quem for utilizar aí o aplicativo sorte online boa sorte para quem for fazer loteria quem for fazer aqueles bolão em família bolão amigos de empresa e a sorte para todo mundo todos todos nós merecemos a sorte por igual e é isso aí o vídeo de hoje foi aí mostrando sorte online esse é um vídeo do quadro dicas de webs eu fiz no início do ano o primeiro vídeo muita gente com dúvida eu acredito aí que eu consegui sanar algumas dúvidas que apareceu eu foquei o vídeo de hoje em cima das dúvidas que apareceu no comentários mas se você ainda continuar com dúvida é não se esqueça vai no comentário e escreva lá dúvidas que eu respondo com muito carinho esse foi o vídeo de hoje aqui do canal gessimário comigo joão francisco e eu espero até vocês no próximo vídeo e desejando a todos um feliz ano novo uma boa passagem de ano com muita sorte saúde paz emprego amor e que deus abençoe todos um forte abraço e fui e aí 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 Obrigado.